E moradores da favela da Vila Itália, em Rio Preto, reclamam da falta de transporte escolar. As mães precisam andar vários quilômetros, enfrentam mato alto e até os perigos da linha do trem para levar os filhos para a escola. Acompanhe. Mara tem três filhos pequenos, a mais velha com nove anos. Todos os dias ela faz um trajeto de mais de 40 minutos a pé até chegar na escola da filha, que fica no bairro Gonzaga de Campos. Tem gente que está aqui há mais de um ano e sempre foi assim, esse sofrimento para a gente estar levando as nossas crianças para a escola. O trajeto até a escola não é tão longo, mas se torna perigoso. É que para chegar até do outro lado, elas precisam andar sobre a linha do trem um bom trecho até no asfalto. Muito difícil. Tem dia que eu nem levo, porque eu fico cansada, sabe? Porque tem um de colo que eu levo, aí fica difícil. Risco que essas mães e crianças passam todos os dias. Elas moram na favela da Vila Itália e reclamam da falta de transporte escolar. Desde que elas montaram os barracos por aqui, nenhuma van ou ônibus escolar entrou para buscar e trazer as crianças. Então a gente enfrenta o trem quando vem, aí a gente tem que jogar as crianças para a beirada, bicho, essas coisas. O município tem hoje 79 veículos escolares, mas nem todos são usados diariamente. É que alguns estão sempre em manutenção ou parados por problemas mecânicos. O chefe do departamento de transporte escolar da prefeitura de Rio Preto diz que uma solução já está sendo estudada para o problema. Dentro das possibilidades, nós estamos já analisando o mais breve possível a colocação de um veículo para esse transporte. Por enquanto, nós estamos querendo trazê-los, tudo para uma escola só, todos eles, para se tornar mais prático o transporte. Só aqui na favela da Vila Itália vivem centenas de famílias. Pessoas que perderam os empregos, ficaram sem dinheiro para pagar o aluguel. Eles tiveram que tomar uma decisão, comprar comida ou vir para cá. E o resultado é este aqui, olha só. A favela virou praticamente um bairro. Vivem hoje aqui mais de 300 famílias. Para piorar a situação, a favela encontra-se em uma área que é alvo de disputa judicial. Metade dela está em uma área da prefeitura. A outra parte da ocupação está em um terreno pertencente a uma família, que vendeu partes do terreno para a construção de outros imóveis. Os herdeiros já pediram a reintegração de posse. A ação é acompanhada pela Defensoria Pública, que cobra ações da prefeitura para que essas famílias sejam retiradas do local com urgência. Na última audiência, a justiça concedeu um prazo de 60 dias para a realização de um estudo individualizado das famílias ocupantes da área. Este prazo terminou, mas foi prorrogado por mais 15 dias. Segundo a secretária de Habitação do município, é o tempo para terminar este estudo e apresentar as soluções. Todos os encaminhamentos serão dados sempre junto com a comunidade. Nós estamos conversando, tanto que nós estamos aqui hoje, para trazer, buscar inclusive apoiadores para a gente dar algum desfecho.